e vou jogar e o rodo é cena agora dança meu padre roda roda será que vai ter sim? será que vai ter casamento? senhoras e senhores Igor Almeida que errou Milene Sampaio nossa colombina nosso padre Igor Saga e agora o casamento da nossa junina abençoado vamos chamar agora veja aí veja se bora quantos mais de mil palhaços Milene Sampaio Igor Almeida um bom se esmai nos 2023 se bora se bora aqui no palhaço chora alequim chora aí agora alequim seu meldão merenda contida o almeida encontrou seu verdadeiro amor chora chora o carnaval o carnaval o carnaval que passou eu sou aquele rio que rio que rio que rio que rio que rio a todos deixe o meu a mesma cara negra que eu quero matar faz o que junina vou beijar-te agora que me leve a mal vou te carnaval beija, beija, beija vou beijar-te agora que me leve a mal vou te carnaval senhoras e senhores a companhia folclórica junina faz amor vai se despedindo deste lindo arraia altnet arraia raiz e a todo o público presente agradecemos a presença